Show de bola pessoal! E agora continuando aqui mais algumas coisas legais para vocês Então um recurso interessante também aqui no Bootstrap é o uso da classe alert É muito interessante porque quem já trabalhou bastante com HTML Tem lá os JavaScript, que a gente utilizava bastante o alert do JavaScript Outro tinha que fazer uma programação ali na tela com div e tal Dando um pouquinho de trabalho para você mostrar uma informação para a pessoa, para o usuário Então agora eles tem uma classe alert que faz isso Deixa eu ver onde é que está essa classe alert aqui Aqui, alert, está aqui na minha frente Está aqui então, aqui tem um exemplo, pode criar uma paginazinha Na hora de clicar aqui no X ele fecha, bem interessante isso aqui Então vamos implementar aqui o uso dessa classe alert Veja que aqui nós temos um exemplinho, aqui até não tem nada Mas vamos implementar isso Então vamos pegar, deixa eu ver, nós estamos no 17 Ok, vamos fazer o seguinte, vamos salvar esse cara aqui 18 já, meu Deus, a coisa vai indo 18 aqui então, alert Beleza pura, já vamos abrir ele aqui de uma vez aqui para nós Para já ficar prontinho aqui, 18 alert Beleza Bom, vamos tirar todo esse negócio daqui, né Essas linhas aqui E a imagem aqui também Certo? Aqui Ctrl S Beleza, então ficou só Jumbotron aqui Ok, então pessoal, é o seguinte Vamos botar esse alert Se você pegar esse exemplo que ele tem aqui no Bootstrap Que é uma coisa que eu sempre falo Pessoal, usem os exemplos, pelo amor de Deus Está aqui pronto, é só você utilizar Então está aqui Se você simplesmente vier aqui agora e executar Olha só O que apareceu aqui Aí tu olha Tá, mas cadê? Eu vejo que ele só tem um X aqui do lado Só tem um X aqui do lado E nada mais, deixa eu fechar aqui Só tem esse X aqui E nada mais, né Então nem Eu clico e nem fecho Então aqui Esse cara aqui a princípio Não está fazendo nada Deixa eu apagar isso aqui Vamos fazer um exemplo aqui É bem completinho para vocês Para vocês entenderem bem o uso Imagine que você implementou, pessoal Sei lá Lá um No teu sistema Uma parte lá de De gravar no banco de dados E quando a pessoa gravou Ou quando a pessoa enviou um e-mail Ou quando a pessoa se cadastrou Ah, tu quer me mandar uma mensagem lá de Sucesso Um alerta lá de sucesso Ok Então vamos lá Tudo na verdade a gente faz com divs Então Div aqui é o mandatório aqui Bom, então o que nós vamos fazer? Veja, pessoal Se você viesse aqui, por exemplo Eu quero botar um título Vamos botar aqui Vamos botar um título em negrito Está assim, vamos botar um título em negrito Vamos botar aqui um título em negrito Por exemplo, gravação Né, por exemplo Gravação, né Isso aqui seria o título E aqui vamos colocar aqui um Barapê aqui Uma Vamos colocar aqui um barapê aqui E já vamos colocar aqui uma mensagem aqui para ele Então Cliente Salvo com sucesso, por exemplo, né Beleza Então nós temos esse cara aqui Se você testar aqui Veja que nós temos Isso aqui Então Imagina, pessoal Sem o recurso do Bootstrap Teria que vir aqui Tratar esse cara aqui Botar um botãozinho Botar um fundo e tudo mais Mas Existe Então aqui uma classe Específico para isso Então vamos lá Classe Então o nome dela é Alerte E aí tem várias possibilidades Aqui de alert Por exemplo, ah Tem o alert para sucesso Tem um alert para informação Tem um alert para exclusão, por exemplo Um de atenção e tudo mais Tá ok? Então vamos usar aqui um alert para sucesso Então um alert Sucesso Só fazendo isso Certo? Olha só o que aconteceu Estão vendo? Gravação com sucesso Então olha só Então veja como é fácil Quando você usa uma ferramenta Que nem essa Pessoal Realmente Se torna muito simples Isso Tá ok? Então veja que você clicou lá No botão salvar Ele salvou E tu quer botar a sua mensagem Poderia estar fazendo Dessa forma aqui Tá ok? Outra coisa que tu poderia fazer Também por exemplo Ah Vamos botar um xizinho aqui Né? Para mim poder Fechar esse cara Então vamos botar um xizinho Como é que eu poderia fazer isso? Pode ser através de um botão Então vamos botar aqui Um botãozinho Certo? Que vai fechar Então vamos botar aqui um botão Certo? Ó Se você simplesmente botar aqui Vamos botar um x Né? Um xizinho aqui Se você salvar esse cara aqui Por aqui Onde é que tá esse xiz? Ó Olha Olha só onde ficou esse xiz Pessoal Olha só onde ficou esse xiz Ficou Lá em cima Né? Ficou lá fora Aqui esse x Né? Olha aqui Que coisa sem Sem nexo isso Então vamos vir aqui agora Vamos continuar aqui Vamos dizer que esse botão aqui É do type Botão Né? E assim pessoal Quando você tá aprendendo Sempre tem que ir fazendo E ir testando Sempre fazendo E ir testando Então O que que nós vamos dizer aqui Pessoal Pra ele? A gente vai dizer que Isso aqui É uma Uma classe Class aqui De fechar Close Certo? Ele é uma classe de fechar Fazendo isso Automaticamente O bootstrap Ele joga lá Pra direita Bom Pra começar Ele ficou lá em cima E não ficou aqui embaixo A gente fez alguma coisa Errada aqui dentro O que que eu fiz? Ah Boca aberta Colocou isso aqui dentro Do Jumbo Tron Né? E com certeza Vocês viram Né? E ninguém me avisou nada Vocês também são Foda Pelo amor de Deus Tá? Então é aqui dentro Né? Beleza Então olha só Só o quadro de fazer isso aqui Vejo que ele botou Aí do lado Então pessoal Isso que é o legal Da coisa Porque Tu tira esse cara daqui Tirou esse cara daqui Ele fica aqui Certo? Aí Numa programação normal Tá? Mas eu quero jogar pra direita Tu tem que alinhar Tu tem que criar um Um estilo Ih cara É um diabo Nesta aquara E aqui não Class close Pronto Ó Vou fechar Eu queria um X lá em cima Né? É sempre É sempre É aqui em cima Pra fechar Então ele já automaticamente Colocou ele aqui É pra fechar Mas olha só Eu clico aqui Tá fechando Não tá fazendo nada Porque aí A gente tem que acrescentar aqui Um data dismiss Data Alerta 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 Certo? Se você fizer isso aqui Agora A partir de agora É quando tu veio aqui Tu clicou aqui Ele fechou Ele fechou Certo? Então imagina que você está implementando uma aplicação Que você foi lá Clicou em salvar Clicou em salvar Tu ativa Mostra isso aqui na tela Certo? Beleza Mostrou na tela E aí tá Mostrou Mas aí o cara Clica no fechar Ele sai da tela E volta ao normal E assim pessoal Pra um envio de e-mail Né? A gente vê muito isso Nos cadastros Tu clica Tu envia o e-mail Daí aparece assim Uma mensagenzinha E-mail enviado com sucesso É ou não é? Certo? E agora não Agora você tem uma coisa Muito mais legal E claro pessoal Aí Nós temos outras possibilidades Né? Tem por exemplo Um alert info Da Lepoco Não é de sucesso Tenho aqui um alert info Aqui ó Já o que ele fez? Já mudou essa cor aqui Aí tem um outro lá Que é the warning Ctrl S Certo? Aqui ó Já mudou a cor Tá certo? Faz tudo a mesma coisa Só mudou a corzinha aqui Na verdade é só pra cor E temos aqui também O danger Que é pra Por exemplo Ah sei lá De um erro Não foi possível gravar O seu e-mail está incorreto Tá ok? Ah Mas como que eu faço Pra chamar isso aqui? Bom Aí já é A questão lá Do javascript Inclusive no meu próximo curso Que é o de angular Javascript Então a gente vai trabalhar Integrando bastante O bootstrap Com o javascript Então como Nesse caso aqui É somente bootstrap É um curso introdutório Bootstrap Eu não vou Entrar em maiores detalhes Mas enfim Assim vocês aprenderam aí Um pouquinho mais Sobre a parte de alert Um grande abraço Até mais E tchau Tchau Tchau